Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma dica muito boa que pra você que tá aí em casa quer ganhar um dinheirinho, fazer bolos recheado é uma receita fácil, rápida e tem um retorno muito rápido de din-din. Bem, você que vai vender bolo para suas amigas, parentes ou até mesmo na rua, você tem que comprar essa bandejinha aqui ó, de isopor. Ela é super barata, ela sai na faixa de 7 a 8 centavos a unidade, mas você compra de 100. Outra coisa, tem umas bandejas que elas são mais adequadas, que tem a tampa, que é transparente, que dá aquele charme, você vende o seu produto pela embalagem, mas tudo vem conforme a situação que você está vivendo no momento, porque o que vai valer a pena mesmo é o seu bolo ser bom, ter qualidade, ser gostoso e principalmente ser fofinho. Essas fica aí a dica. Agora meninas, eu fiz aqui ó, uma bandeja quadrada, esse bolo de brigadeiro. Ele deu 15 pedaços, você pode ver que ele está bem generoso, ó, bem grande. Você pode até repartir no meio, que dá para duas pessoas ficar bem saciada. Bem meninas, essa bandeja aqui, ela é a bandeja de isopor B2. B1. Bem meninas, essa base aqui diz, ó, para colocar o bolo é a B1. Ela dá para você colocar um pedaço de bolo bem bonito, bem grande e vai deixar todo mundo saciável. Bem meninas, eu usei uma forma quadrada para me fazer esses bolo daqui de chocolate. E cortei do tamanho de quatro dedos, ó. Ficou uma espessura bem boa, que dá para duas pessoas repartir e se alimentar. Ele está bem fofinho. Aqui meninas, eu usei uma forma redonda. Eu não sei o número da forma, mas depois eu vou estar observando para mostrar para vocês. Eu fiz esse bolo de beijinho aqui, ele rendeu, foi 12 pedaços de fatia bem generosa, quatro dedos também eu cortei do tamanho e eu vou vender um valor simbólico. Aí você aí na sua cidade, você faz a soma dos seus ingredientes e verifique o preço e vê na sua região qual é o preço que eles vendem uma fatia de bolo recheado. E com certeza vocês vão ter uma renda boa e rápida, porque todo mundo gosta de bolo recheado e com cobertura. Essa é a dica, se vocês quiserem, vocês deixem aí abaixo do comentário para me deixar a quantidade de material que eu usei para finalizar este bolo. Desde já agradeço a todos vocês. Tchau! Tchau!